Difícil resistir a tanta coisa gostosa nas prateleiras de supermercados e padarias. Não tem jeito. Alguma coisa vai mesmo para o carrinho de compras. Tudo que é bom também tem caloria. Você tem que ter a medida certa de saber comer e comer bem e adequadamente. O brasileiro está consumindo mais cerveja, refrigerante, laticínios e embutidos. Pesquisa feita pelo IBGE mostra que cada brasileiro consome em média 50 quilos de bebidas, 43 de laticínio, 39 de cereais e leguminosas, 28 de frutas, 27 de hortaliças, 25 de carne. Cada um de nós está literalmente cometendo o pecado da gula ao consumir por dia mais de 1.500 calorias. Diariamente, dezenas de pessoas correm pelas pistas do Parque do Sabiá e Uberlândia em busca de mais saúde e do corpo perfeito. Outras dezenas de aficionados pela beleza malham todos os dias nas academias. Mas por que o brasileiro corre tanto para emagrecer se não fecha a boca? Para diminuir um pouquinho a obesidade, para comer um pouquinho mais, então você tem que descontar na caminhada também. Se não for assim, não tem jeito de comer mais. Tem que ter mais consciência, né? E ainda mais se a gente vai ficando, a idade chegando, tem que ter mais cuidado. Não pode descuidar da alimentação, atividade física. É importante isso. Depende de cada pessoa, né? Ela tem responsabilidade do que ela está fazendo, né? Apesar de correr os olhos na carne gorda, a empresária Sheila Edi Souza tenta equilibrar a alimentação da família. Carninha, manteigosinha, gordurinha, né? É complicado. Mas é, lá em casa, minhas crianças comem muita fruta, verdura. Obrigada. 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 Obrigada.